Então, o item 21, os processos 48.500, 53.85, 2013.10, 53.82, 2013.86, 53.83, 2013.21, 53.80, 2013.97, 53.72, 2013.41, 53.75, 2013.84, 53.79, 2013.62, 53.81, 2013.31, 53.78, 2013.18, 53.71, 2013.4, 53.73, 2013.3.95, 53.70, 2013.51, 53.74, 2013.30, 45.57, 2011.76, 45.59, 2011.65, 45.56, 2011.21, 45.58, 2011.11, 45.65, 2011.12, 45.66, 2011.67, 45.67, 2011.10, 45.64, 2011.78, 11.82, 2010.10, 11.66, 2010.19, 11.64, 2010.20, 11.45, 2011.1 e 43.79, 2011.83. Então, são requerimentos administrativos interpostos por centrais geradoras eólicas afetadas pela recuperação judicial da empresa Wind Power Energy S.A., com vista à alteração de cronograma de implantação. Todos os processos são relatados pelo diretor Reif Barros e informo que há pedido de sustentação oral. ...dados os impedimentos cujos pleitos serão analisados neste voto, eles devem ser definidos em cinco complexos de modo a facilitar a referência ao longo do texto. O complexo 1, ele... O complexo 1 compreende a central geradora Bom Jesus, com 18 megawatts, com 9 unidades geradoras, Cachoeira, com 12 megawatts, com 6 unidades geradoras, Pitimbu, com 18 megawatts, com 9 unidades geradoras, São Caetano, com 25.2 megawatts, com 14 unidades geradoras, o São Caetano 1, com 18 megawatts e 10 unidades geradoras, São Galvão, com 22 megawatts e 11 unidades geradoras, Carnaúba 1, com 22 megawatts e 11 unidades geradoras, Carnaúba 2, com 18 megawatts e 9 unidades geradoras, Carnaúba 3, com 16 megawatts e 8 unidades geradoras, Carnaúba 5, com 24 megawatts e 12 unidades geradoras, Servantes 1, com 16 megawatts e 8 unidades geradoras, Servantes 2, com 12 megawatts e 6 unidades geradoras, Punau 1, com 24 megawatts e 12 unidades geradoras e Pau Brasil, com 15 megawatts e 8 unidades geradoras. Esse é o complexo 1. Já o complexo 2, são as unidades São Paulo, com 17,5 megawatts e 7 unidades geradoras, Famosa 1, com 22,5 megawatts e 9 unidades geradoras, Rosada, com 30 megawatts e 12 unidades geradoras, Ventos de Santo Inácio, com 30 megawatts e 15 unidades geradoras, Vento de São Geraldo, com 30 megawatts e 15 unidades geradoras, Ventos de Sebastião, 1, com 30 megawatts e 15 unidades geradoras, Ventos de Santa Rosa, com 30 megawatts e 15 unidades geradoras e Araras, com 30 megawatts e 20 unidades geradoras. O complexo 4, compreende Gaças, com 30 megawatts e 20 unidades geradoras, Lagoa Seca, com 19,5 megawatts e 3 unidades geradoras, Vento do Oeste, com 19,5 megawatts e 3 unidades geradoras, e o complexo 5, Cataventos de Pacuro 1, com 30 megawatts e 15 unidades geradoras. Essas centrais comercializarem energia em diversos leilões de energia, conforme apresentado na tabela 2. O complexo 1, compreendeu o leilão de reserva, o 05 de 2013, o complexo 2 e 3, o leilão de reserva, o 03 de 2011, o complexo 4, o leilão de reserva, o 03 de 2009, e o complexo 5, o leilão de reserva 02 de 2011. Em 17 de julho de 2014, a empresa Tecneira, através da correspondência sem número interessada nas usinas integrantes do complexo 5, solicitou a alteração do cronograma de implantação do empreendimento, complementando as informações por diversas vezes até 17 de outubro de 2015, quando apresentou uma proposta na qual definiu parâmetros que poderiam, segundo ela, viabilizar a implantação do projeto. Em 5 de agosto de 2014, o juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Santo Antônio, de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, decretou falência da empresa WPE, decisão que foi revogada em 18 de agosto de 2014. Em 5 de dezembro de 2014, a WPE protocolou pedido de recuperação judicial perante a 4ª Vara Cível da comarca de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, apresentando o plano de recuperação. Em 9 de fevereiro de 2015, a empresa Energinp, interessada nas usinas integrantes do complexo 4, solicitou ajustes na data de suprimento de respectivos parques eólicos pelo prazo de 18 meses, da data de aprovação do plano de recuperação judicial da WPE, retificando o pedido em 15 de abril de 2015, quando solicitou a postergação da data de suprimento para 1º de julho de 2021. Em 27 de abril de 2015, as empresas Furnas e o FIP, Caixa Milão, correspondência sem número, interessadas nas usinas integrantes do complexo 1, solicitaram a alteração do cronograma de implantação e da data de início de suprimento dos contratos de energia de reserva das respectivas centrais geradoras, complementando as informações até 5 de agosto de 2015, quando apresentaram alternativas para adequação dos correspondentes cronogramas. Em 11 de junho de 2015, as empresas Comercial Mineira e EBDP, através da correspondência CRT-PF-SCG-001-15, interessadas nas usinas integrantes do complexo 2, solicitaram a alteração do cronograma de implantação e da data de início de suprimento dos CER, das respectivas centrais geradoras, complementando as informações até 9 de setembro de 2015. Por meio dos memorandos 378-2015 da SCG ANEL e o número 414-2015 e 419, a SCG solicitou da SRM análise das propostas apresentadas pelas interessadas nas usinas integrantes do complexo 1, 2 e 5 e os possíveis rebatimentos dos contratos associados, o que foi respondido por meio das notas técnicas 241, 286 e 80, as duas primeiras de 2015 e a última de 2016. Entre 2014 e 2016, os processos foram, a mim, distribuídos por conexão. Em 23 de março de 2016, a Tecneira requeriu medida cautelar para que fosse determinada suspensão dos custos celebrados pelo agente com o respectivo sobrestamento de quaisquer obrigações, assim como o que não mais se realiza em novas cobranças pelas concessionárias transmissoras pelo uso dos sistemas. Em 11 de maio de 2016, a SCG emitiu a nota técnica 319, analisou os requerimentos apresentados pelas geradoras e apresentou a sua recomendação. Em 24 de abril de 2016, a ENEGIMP requeriu providências cautelar para que as obrigações regulatórias e contratuais relativas aos seus empreendimentos fossem suspensas até o julgamento em definitivo do pedido formulado de alteração dos marcos de autógrafo e dos contratos regulados em face da falância do fornecedor dos aerogeradores da usina. Em 1 de junho, a ENEGIMP reiterou o pedido de providência cautelar formulado, indicando que está sofrendo cobranças por parte da CCE, que podem resultar em processos de desligamento da empresa naquela câmara. E segundo a interessada, a deliberação efetiva dos processos vira a afetar a razão da cobrança. Nesse voto e no posterior, no 22, nós estamos solicitando a área que fosse feita uma apresentação técnica, e isso vai dar uma visão mais ampla, porque como se trata? A origem é a mesma, tanto de um quanto de outro, no caso aqui é a Olican, e no caso específico é a dificuldade que foi tida no fornecedor, no caso aí da Winnie Power. Mas, como nós estamos juntando vários, com data diferente, especificidade diferente e argumentação diferente, essa apresentação técnica, nesse 21 e 22, vai de certa forma ilustrar melhor e vai facilitar o entendimento do voto que nós vamos proferir em seguida. Portanto, nós vamos ter uma apresentação técnica. E aí a ordem seria a apresentação técnica e depois a sustentação, como é que ficaria? Então, nós poderíamos fazer a apresentação técnica do 21, depois nós teríamos a sustentação oral. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme, eu sou especialista em regulação da SCG, eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa análise da alteração de cronograma das centrais geradoras eólicas impactadas pela recuperação judicial da WPE-INPSA. Bom, vou começar com uma contextualização do problema. O problema começou porque em dezembro de 2014, a Winnie Power Energy, subsidiária da INPSA, fornecedora de aerogeradores, ela solicitou uma recuperação judicial. E com isso, houve atraso no fornecimento de aerogeradores e, consequentemente, as usinas que contrataram essas máquinas atrasaram a implantação. Com esse problema da recuperação judicial, foram impactadas 64 geradoras eólicas ao todo, que nós fizemos o levantamento, e ao todo em torno de 1.700 megawatts de potência instalada só para eólicas, teve impacto também nas usinas hidrelétricas, mas aqui a gente vai analisar só as usinas eólicas. Dentro dessas centrais geradoras, só essas usinas aqui que eu estou mostrando aqui no slide, que solicitaram alteração de cronograma excludente de responsabilidade. A gente dividiu em cinco complexos. O primeiro complexo, o complexo Baleia Punaú, que tem como grupo controlador Furnas e FIP Caixa Milão, eles são três usinas ao todo, em torno de 100,9 megawatts médios comercializados no leilão de 2013, e deveriam ter entrado em suprimento em setembro de 2015, 1º de setembro de 2015. O complexo 2, o complexo famosa, é composto pelo grupo controlador Furnas e Banco BMG em conjunto. Eles têm quatro usinas nesse complexo, ao todo comercializaram 37,9 megawatts médios no leilão de 2011, leilão de energia de reserva, e devem entrar em operação, deveriam entrar em operação em 1º de fevereiro de 2017. Esse complexo, todas essas usinas, estão concatenadas com a subestação Mossoró 4, então pode ser que com essa data de suprimento possa postergar um pouco mais, dependendo do atraso da linha. O terceiro complexo da Energinp, que é o complexo Ceará 4, a Energinp possui 55% dela, é controlado pela própria IMPSA, a fornecedora dos aerogeradores. E nesse complexo são quatro usinas, que ao todo foram comercializadas 54,7 megawatts médios no leilão de energia de reserva de 2011, com entrada em suprimento em 1º de setembro de 2016. Essas usinas também estão concatenadas com a subestação IBAPNA 2, então esse conorograma pode ser um pouco mais postergado. O segundo complexo da Energinp, Ceará 2, também controlado pela Energinp, com 55% da IMPSA, possui quatro usinas, comercializaram 40 megawatts médios no leilão de reserva de 2009, e deveriam ter entrado com suprimento até abril de 2014. O último complexo, o complexo controlado pela Tecneira, ele tem uma única usina, a Cataventos Paracuru 1, ele comercializou 14,2 megawatts médios no leilão A-3 de 2011, e deveria ter entrado em operação em setembro de 2014. Cabe descrever que só um único complexo que foi em leilão de energia nova, todos os outros foram em leilões de energia de reserva, então o contrato deles é um certo. O total de usinas impactadas que solicitaram o pedido aqui para a gente de excludente e alteração de cronograma, foram 26 usinas, e que totalizam 247,7 megawatts médios comercializados. Bom, vou mostrar para vocês o que eles solicitaram. O primeiro complexo de furnas, FIP Caxamilão, o complexo Punal Baleia, são compostos por três usinas, e solicitaram postergação das datas de início e fim dos contratos de energia de reserva, para até 24 meses após a deliberação da diretoria da ANEL. Além disso, eles propuseram também o afastamento das penalidades regulatórias e contratuais, e propuseram uma redução de 5% da receita fixa nos últimos quatro anos do contrato. Isso equivaleria a 20% da multa do SER, e falaram que isso seria uma contribuição à modicidade tarifária. O segundo complexo, Furnas, que é o complexo famoso, composto por Furnas e Banco BMG, tem quatro usinas, e solicitou a alteração da data de operação comercial das centrais geradoras para 30 de junho de 2018, e do suprimento para 1º de julho de 2018. Mantendo 20 anos de suprimento, e pediu também para afastar todas as penalidades regulatórias e contratuais desses contratos. O terceiro pedido foi o mesmo para os dois complexos da Energinp, eles solicitaram a alteração da data de operação comercial também das centrais geradoras, para 30 de junho de 2021, e operação para 1º de julho de 2021. Além disso, eles também solicitaram que o início das obrigações do pagamento dos encargos sobre o uso do sistema para o ANS e da deconexão para os transmissores fossem suspendidos até dia 30 de junho de 2021, e solicitou também o afastamento de todas as penalidades regulatórias e contratuais das empresas. A Tecneira, a única empresa que comercializou no leilão de energia nova, eles solicitaram a revisão do... além da alteração de data de operação para janeiro de 2019, eles solicitaram também a revisão do preço de venda de energia, passando de R$ 136,60 o megawatt-hora para R$ 286,00 o megawatt-hora, um aumento de 109% no valor da energia deles. Além disso, também solicitaram o afastamento de todas as penalidades regulatórias e contratuais das empresas. Bom, como alegação para esses pedidos, os três complexos, o complexo 1 e 2 de Furnas e o da Tecneira, eles alegam que foram diligentes na contratação do fornecedor de aerogeradores, porque na época a WPE-INPS era um dos maiores fornecedores de aerogeradores, a maior fábrica de aerogeradores do Brasil, e possuía um elevado rate nas principais agências de risco. Então, isso eles alegam que foram diligentes na escolha dos fornecedores. Os dois complexos de Furnas ainda alegam que foram fazer visitas técnicas à fábrica dos aerogeradores e que lá constataram que eles tinham plena capacidade de atender a demanda deles. O primeiro complexo de Furnas, o das três usinas, eles informaram que efetuaram um pagamento de 20%, fizeram um adiantamento, na intenção de receber esses aerogeradores dentro do prazo, o que acabou não ocorrendo. A Tecneira também disse que ela fez um pagamento, ela alegou que fez um pagamento de 85%, tanto a WPE, a INPSA, quanto aos subfornecedores na esperança de receber esses aerogeradores, o que também não acabou ocorrendo. Outras alegações, todos os complexos, eles alegaram que já iniciaram a procura por novos fornecedores, mas que todos esses fornecedores, nenhum foi capaz de garantir para eles a entrega de aerogeradores dentro do prazo para cumprir os contratos de energia que eles venderam. Todos os complexos também, alegaram que é melhor para o consumidor manter essas usinas, manter essas outorgas, uma vez que eles venderam energia, à época dos leilões, mais barata do que hoje é praticado. Como por exemplo, a gente pode ver que no segundo leilão, o segundo LED de 2015, o preço médio foi em torno de R$ 213,59, e o preço médio dessas usinas, em geral em torno de R$ 140,00 mais atualizados para o valor de hoje. A Energinp também, foi a Energinp dessa vez, alegou que a Imsa era a única empresa que poderia fornecer aerogeradores para ela, já que a Imsa era uma das controladoras da WPR, então como ela é controladora, ela só teria a opção de contratar aerogeradores da Imsa. Em reunião na ANEL, a Energinp informou que estava sendo tratada uma venda da parte da Imsa da empresa, mas também não houve nenhuma confirmação e até o presente momento não teve nenhuma informação se que eles concluíram essa venda. E por conta dessa venda, eles fariam manutenção dos parques do Proenfa, da Energinp, e posteriormente implantariam os parques que estão em análise aqui agora. Bom, a nossa análise como resultado teve o seguinte, eles alegaram excludente de responsabilidade, todos os empreendedores, porque principalmente foram diligentes na escolha do fornecedor. Nós entendemos que apesar da diligência desses geradores, é intrínseco do PI, como eles foram otorgados na qualidade PI, essa modalidade é intrínseca à exploração e ao risco dela. Então o risco do empreendedor, o risco da escolha do fornecedor é do empreendedor. Então eles deveriam ter escolhido o melhor ou foi uma fatalidade. E a abertura de um precedente, de dar uma excludente de responsabilidade pela escolha do fornecedor poderia ser ruim para o mercado, uma vez que as empresas poderiam ser, poderiam ficar, ser estimuladas a relaxar na sua governança na escolha dos fornecedores. Muitos dos empreendedores também, todos eles na verdade, falaram que já iniciaram a procura de um novo fornecedor e que esses fornecedores não teriam aerogeradores suficientes para fornecer dentro do prazo dos contratos. O que a gente analisou foi que alguns outros geradores conseguiram, tiveram um problema com a empresa, mas mesmo assim, conseguiram concluir seus parques, que é o caso da EletroSul. E não foi apresentado até o presente momento nenhum contrato, nada que fosse, que os geradores falassem para a gente, ó, a gente vai conseguir cumprir esse cronograma que a gente propôs. Então, como não apresentou nada, então a gente não sabe. E além disso, o BNDES não confirmou que houve procura desses fornecedores para eles, querendo fazer um financiamento com um novo fornecedor, alguma coisa. Então, não houve nenhuma procura ao BNDES. Quanto à alegação deles de que é melhor para o consumidor manter os contratos, a gente dividiu em dois, em duas, porque tem um parque que é CCAR e utilizou todos os outros são CERN, né, vendeiros na reserva. Na alegação do CCAR, ele diz que é melhor, mas a gente não entende que seja benéfico para o consumidor, além de alterar o cronograma, além de postergar a data de operação deles, ainda alterar o valor da energia deles em 109%. Então, acho que isso não é benéfico para o consumidor. E além disso, como ele vendeu no CCAR, no mercado de leilão de energia nova, ele ainda pode negociar e fazer um acordo bilateral com as distribuidoras, baseado na resolução 711 de 2016. No caso dos contratos de energia de reserva, a energia de reserva se presta em fazer um encontro entre a garantia física calculada e a garantia física real, emulando um seguro na falta de de garantia física para o sistema. E nesse seguro, caso falte energia, quem vai suprir ela é a energia de reserva. Então, se a gente não tem essa energia de reserva, pode acontecer um apagão, uma falta de energia. E na época dos leilões, o poder concedente mesmo, que é quem faz o planejamento, que decide, que define quanto de energia de reserva necessita, ele decidiu que precisava dessa energia para manter a segurança energética do país. E é uma sinalização que ele mantém até hoje, tanto é que nesse ano ainda existem dois leilões que estão para ocorrer aí, dois leilões de energia de reserva. Então, a nossa conclusão, na nota técnica 309 de 2016, é que devem ser indeferidas solicitações de reconhecimento excludente de responsabilidade das empresas Furnas, FIP, Caixa de Milão, Comercial Mineira e BDP, Energia Empitêra e Quineira, pelo atraso na implantação das centrais geradoras eólicas em análise. E devem ser indeferidas todas as postergações do cronograma e implantação desses empreendimentos. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela apresentação muito clara. Então, inicio convidando a doutora Gerusa de Souza Magalhães, representante da Nova Eólica Raras S.A. Boa tarde, senhores diretores. Eu estou aqui hoje representando essas centrais eólicas que estão indicadas no slide. São SPS de titularidade do grupo da NGIMP. Como foi exposto aqui anteriormente pela SCG, a NGIMP conta como seu acionista controlador, a própria INPS, com 55%, e tem como seu outro acionista, com os 45% restantes, o fundo FIFGTS da Caixa Econômica Federal. Então, a situação que a gente está tratando aqui hoje, no caso particular da NGIMP, ela gerou um embrólio em relação não só ao seu fornecedor, mas também um embrólio societário interno para a companhia e econômico financeiro. Bom, também já foi colocado, acho que foi bem detalhado, não só as alegações, mas também a questão do suprimento desses parques. O complexo Ceará 2, que são formados por quatro parques, venderam energia no leilão de 2009, e o outro complexo vendeu no leilão de 2011. A rigor, somente alguns parques do complexo, os parques do complexo Ceará 2 é que já estão sendo exigidos em termos de penalidade, porque o atraso já está configurado. Os demais, por conta do atraso no sistema de transmissão, cujo marco atual é julho de 2006, eles ainda não estão sofrendo a aplicação de penalidades. Possivelmente será exigido isso, se mantido o marco da transmissão, a partir do mês de outubro. E o pedido foi do deferimento da alteração desses marcos contratuais e também dos marcos do cronograma da outorga, trazendo-se dois fundamentos. A questão da área extraordinária pela recuperação judicial, como disse, não só do fornecedor de equipamento, mas também do próprio acionista controlador desses aerogeradores. Lembrando que em 2009, em 2011, essa situação de deterioração econômica da companhia não estava configurada. Quando do comprometimento dos leilões, existia sim capacidade econômico-financeira, capacidade técnica para honrar esses compromissos. Essa deterioração se deu depois desses leilões, culminando particularmente, evoluindo significativamente nos anos de 2013, 2014 e 2015. Então, isso fez sofrer não só o acionista controlador, como eu disse, mas também o outro acionista da companhia, que é o fundo da Caixa Econômica Federal. O outro fundamento que nós trouxemos é no sentido de que, mesmo que a Sanel não reconheça esse fato como uma excludente de responsabilidade ou como uma área extraordinária, imputando isso como risco do empreendedor fosse, nós demonstramos que há um interesse público em manter esses projetos no portfólio do setor. Por quê? Primeiro, demonstrando que não houve prejuízo até o momento pela não entrada desses parques. Por dois fatores, principalmente. Houve um atraso significativo também da conexão. Então, esses parques não teriam como escoar energia. E o segundo fator é a questão da sobra dos megawatts, da sobra de energia corrente no sistema interligado. E o segundo aspecto é que, para o futuro, esses parques, eles trazem modicidade tarifária. Por quê? Porque o preço de energia deles, num cenário de 2, 3, 4, 5 anos, ainda é mais barato do que vem sendo praticado nos últimos leilões. Então, nesse sentido, sobre a questão de sobra de energia, é notório e hoje, pela manhã, nós vimos diversas sustentações e diversos regulamentos aqui sendo tratados exatamente sobre como lidar com essa sobre oferta de energia, com essa sobrecontratação de energia, fruto da retração econômica, fruto também da frustração de consumo. A sobra no mercado de distribuição é amplamente anunciada e, apesar destes parques integrarem o LER, a energia de reserva, é inegável que existe uma sobra de energia no sistema. Então, esses parques não estando em operação, eles, de algum modo, também desoneram o consumidor final do pagamento do encargo de energia de reserva. Então, não é um custo adicional para o sistema, e isso olhando até o momento. Para o futuro, a questão da modicidade tarifária, nós fizemos uma projeção considerando o valor médio dos dois complexos que estão em atraso, esse complexo que nós chamamos de Ceará 2 e Ceará 4, e nós vimos que na evolução, ali destacado em azul, a tarifa dele, reajustada ao valor do contrato, ela está sempre inferior ao que vem sendo praticado. Nós tomamos como base o leilão que foi realizado em novembro de 2015. Então, sobre esses dois aspectos, senhores diretores, nós trouxemos também aqui que não houve prejuízo no passado e há um benefício para o consumidor manter esses projetos no portfólio, comparativamente, inclusive, a um encerramento desses contratos, a uma aplicação de penalidades ou até mesmo a rescisão desses contratos. No curso da instrução processual foi proferida a nota técnica 309. Na nossa visão, a partir do exame que foi feito, a despeito dela recomendar o indeferimento do pedido e, particularmente, a questão da excludente de responsabilidade, na nossa visão foi reconhecido que há um mérito na discussão do interesse público. Ainda que, do ponto de vista dogmático ou de regras, se olhe para a questão das penalidades contratuais que estão previstas, ao se examinar a questão do PLD, no momento que você tem uma sobre oferta de energia e um PLD abaixo, seria, em princípio, benéfico para o consumidor ele ser desonerado desse encargo. Então, na leitura que nós tivemos da nota técnica, foi reconhecido que há mérito nessa discussão de interesse público. Porém, essa discussão, o foro adequado para tê-la, pelo que nós observamos, seria o Ministério de Minas e Energia, porque a energia de reserva seria de competência dele, ao uso do decreto do MME, definir essa segurança energética, definir esse planejamento setorial. Então, diante dessa colocação, o que nós pedimos aqui, senhores diretores? Nós reiteramos o que foi pedido no processo administrativo, o deferimento da alteração de cronograma e dos contratos regulados, pelo reconhecimento do fato como área extraordinária, ou pelo reconhecimento de que há esse interesse público na postergação. Agora, se porventura não for acatado esse pedido, se a linha da decisão desse colegiado for na linha do que foi proposto na nossa técnica, o nosso pedido é que os processos sejam encaminhados para o MME para que seja feita essa análise e que se aguarde essa deliberação para se encerrar o julgamento aqui na casa. Por quê? Na nossa visão, ainda que se desloque, ainda que seja competência do MME decidir ou não sobre isso, a operacionalização disso, a própria questão da formalização desses aditamentos passa necessariamente pela ANEL e que nesse período, ou seja, durante essa análise do MME, que sejam suspensas as penalidades contratuais regulatórias. Por quê? Na nossa visão, se há algum mérito nessa discussão, e nós entendemos que há, nós poderemos ter aí uma solução de curto ou talvez até de médio prazo no âmbito ministerial e que ela não seja tão frutífera ou que ela não permita que o agente se exima temporariamente dessas penalidades contratuais regulatórias. Por quê? No nosso caso em particular, desses oito parques, quatro estão enfrentando o processo de desligamento. Então, se não houver uma suspensão nesse encaminhamento, possivelmente, no próximo mês de julho, esses quatro parques terão sido desligados e essa discussão estará sendo realizada no MME. Agradeço. É isso que temos para pedir. Convido o doutor José Saíde de Grito, presidente da Excelência Energética Constituição Empresarial Limitada. Obrigado. Senhor diretor-geral, Romeu Fino, diretor-relator, Reive, senhores diretores, Pepitone, Jurosa, que não está aí, Tiago, doutor Frederico, doutor Marcelo, eu estou aqui representando aqueles projetos que compõem o Complexo 2. que são as eólicas Formosa 1, Pau Brasil, Rosada e São Paulo. Primeira observação que eu queria fazer é que, no pleito específico do projeto Famosa, nós não pedimos excludente responsabilidade. O que nós postulamos foi que esta questão fosse avaliada de uma forma não convencional, em regime de excepcionalidade. A NEL tem tratado a questão de uma forma, no nosso entendimento, é como se fosse um processo ordinário. Mas, dado o caráter sistêmico e os aspectos altamente vulneráveis do episódio da WPR, o caso não tem nada de ordinário. Eu falo em vulnerabilidade porque houve dificuldade, inclusive na avaliação geral, quanto à gravidade da situação da empresa. Foram feitas visitas sim, foi constatada uma maravilha de instalações, e quando foi sentida a degradação, foram feitas novas visitas e constatadas que ela estava caminhando rapidamente para uma situação de degradação. Mas, a situação foi tão vulnerável que, primeiro, foi decretada a falência. Logo em seguida, foi revogada a falência. E deu, então, margem à entrada com o pedido de recuperação judicial. E nós sabemos de esforços, inclusive institucionais, na tentativa de manter o fornecedor. Porque não havia interesse em perder um fornecedor como a INPSA. No nosso caso específico, mesmo diante dos esforços, e participando dos esforços, no intuito de ajudar a preservação da empresa, as expectativas de que os fornecimentos viessem a ser realizados foram logo descartadas. Isto porque, no plano de recuperação judicial apresentado, foram relacionados os contratos que a empresa considerava estratégicos para a execução do plano. E os contratos desse nosso complexo não foram incluídos como estratégicos. Já foi dada uma sinalização que eles não seriam atendidos. Então, neste contexto, não parece justo que toda a responsabilidade seja atribuída aos empreendedores. A responsabilidade por esse episódio. Eu acho que nós estamos indubitavelmente diante de uma situação não convencional. E nos vários contratos, contratos que nós tivemos com o Dr. Heide, desde que ele assumiu a relatoria, ele nos disse, mais de uma vez, que ele estava procurando uma solução sistêmica, porque havia muitos empreendimentos envolvidos. Ele estava trabalhando nisso. Então, acho que há um reconhecimento, de fato, de que é um assunto, uma questão não convencional. Outro aspecto que nós procuramos explorar, e a Jerusa me facilitou bastante aí também, porque ela já ponderou, não combinamos nada, mas é sinal que a gente está num caminho razoável, então, é a atual conjuntura econômica e setorial. Os parques eólicos aqui considerados comercializam a energia a um preço muito baixo, comparando com aqueles que têm sido praticados nos novos leilões. E se nós viermos a contratar a energia equivalente, no caso, uma eventual revogação da autorização, e contratar a mesma quantidade de energia, vai custar mais caro para o consumidor, sem dúvida. E nós estamos num momento que é favorável a uma postergação de data, justamente porque tem a retração no consumo. Nós estamos diante de uma situação econômica complicada. Então, tem um espaço para jogar esse investimento, esse cronograma para frente, sem abandoná-los. Porque no futuro nós vamos precisar. O Guilherme falou aqui, não, tem outros leilões de reserva, porque é necessário. Nós participamos dos estudos para determinar esse leilão. E hoje tem sobra, mas em 2019, o cenário não é mais de sobra. Começa a faltar. E esses parques aqui, eles deixando de entregar energia agora. Sendo jogado lá para frente, ele cumpre, digamos, um papel de contribuir com o sistema imediatamente, e cumpre também com o papel de ter uma energia que vai ser entregue daqui a dois, três anos. E o detalhe é o seguinte, que na nota técnica 309, tem muitos pontos que mostram o aspecto positivo de uma postergação. Eu listei eles aqui, não sei se vale a pena ler, o Guilherme mencionou algumas coisas, mas eu vou tentar ler algum deles. Então, está dizendo que na liquidação de energia de reserva, é que se define o valor do encargo, que é a diferença entre o saldo da CONER e o pagamento da receita fixa. Mas, o principal elemento na composição desse encargo é o valor do PLD. E aqui está bem detalhado, eu não vou ler um por um, não, porque eu estou olhando lá, vai faltar tempo. Mas, é dito aqui o seguinte, em cenário de PLD alto, uma postergação seria ruim. Por quê? Porque essa energia estaria sendo vendida a um preço alto maior, preço maior do que é pago ao gerador. Mas, no cenário desse PLD baixo, é o contrário. Você está pagando muito pela energia pro gerador e repassando ao PLD baixo. E a nota técnica está dizendo que tem um indício de que o PLD vai estar no patamar mínimo. Diz que não garante, não é certo, evidentemente, mas está dizendo que a tendência é ter um PLD perto do patamar mínimo. Bom, nós fizemos estudos e muita gente fez consultorias, associações, outros agentes. Está demonstrado que realmente nós vamos ter um excesso de energia por algum tempo. Não indefinidamente, mas vai ter. Então, eu acho que tem um reconhecimento de algum mérito em vários momentos. Tem aqui, tem um ponto aqui que diz Então, pode-se supor que haja alguma contrapartida entre a sobrecontratação das distribuidoras e a quantidade de energia de reserva necessária ao sistema. No entanto, somente o MME pode se posicionar sobre isso. Bom, então, eu acho que tem um aspecto aqui contraditório. Porque se a gente vê algum mérito, é sinal que não é totalmente descartável a hipótese de que essa postergação de cronograma seja benéfica. Então, quer dizer, se a gente tem essa dúvida, por que simplesmente indeferir os pleitos? Se a questão deve ser avaliada pelo Ministério, então por que não encaminhar logo ao Ministério, retirar o assunto de pauta, manda para o Ministério, depois a gente volta a discutir na linha que também a Jerusa já falou. Então, o que nós estamos entendendo é que a ANEL é muito zelosa dos seus princípios, aquela necessidade de não fazer ou deixar transparecer, que ela não esteja zelando pelos interesses do consumidor. Então, a gente acha que isso é um mérito muito grande. Mas achamos também que o momento, ele está a exigir uma atitude um pouquinho menos dogmática. Uma atitude que realmente seja compatível com a realidade do momento. Ninguém vai ganhar com a revogação dessas concessões. Ninguém vai ganhar. Os empreendedores, vocês podem ter certeza, já estão perdendo muito. O CAPEX está aumentando, mas enormemente. As condições de financiamento se deterioraram. As taxas de retorno estão caindo a nível inimagináveis. Mas os empreendedores querem continuar executando. Eles não querem ficar com a ficha suja. Aqui na ANEL, eles querem fazer o projeto. E aí, vocês falam muito em efeito educativo. A punição como efeito educativo. O que poderia ser mais educativo do que ter uma taxa de retorno que você... Nem caderneta de poupança é tão ruim. Entende? Mas o pessoal quer manter esse compromisso. Agora, se não for admitida a revogação, a desculpa, a prorrogação do prazo, além desse aumento todo, nós ainda temos que arcar com as penalidades financeiras. Isso aí, sim, inviabiliza, porque coloca a taxa de retorno em partes mais negativas. Então, o apelo que nós fazemos é para que essa realidade seja levada em conta na avaliação dos senhores. Obrigado. Por fim, convido o doutor Guilherme Bajo, representante da Carnaúba Eólica S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Eu não vou precisar falar muito na medida em que a doutora Jerusa e o doutor Saíd já se manifestaram muito claramente sobre a nossa posição, embora nós não tenhamos combinado, mas estamos alinhados porque todos pretendemos a melhor decisão, propor a melhor decisão regulatória para a agência. e eu só vou falar muito rapidamente, primeiro, numa primeira parte, sobre a questão específica da causa do problema, que foi o pedido de recuperação judicial, que foi precedido de uma decretação de falência da WPE, seguido, na segunda parte, de um pedido especial, e aí que esse pedido nos torna diferente dos demais requerentes. requerentes, eu estou falando em nome do complexo 1, complexo punaú e baleia, furnas, caixa, milão, e, então, em relação à questão da WPE, especificamente, a gente pôde compreender da instrução do processo, que foi também muito bem apresentado aqui pelo Guilherme, instruído em nota técnica da SCG, que há uma tendência da agência em querer indicar uma decisão regulatória e fortalecer o conceito de que o risco do contrato do fornecedor de equipamento é da natureza do PI, é do próprio agente que o contrata. E nós não estamos aqui a negar esse princípio, porque, no nosso entendimento, esse é um princípio do setor elétrico. O produtor independente de energia, ele compra e vende de energia por sua conta e risco. O que nós estamos a ponderar aqui é que nós não estamos discutindo, especificamente no caso da INPSA, de um risco ordinário que o agente assume. Nós não estamos aqui discutindo o problema de um agente. Nós estamos, como bem apresentado aqui pelo Guilherme, foram 64 parques afetados, 64 complexos, parques. 1,7 gigawatts de potência instalada. Quer dizer, nós não estamos falando de um agente, nós estamos falando de uma situação que atinge um segmento, quase que um segmento bastante significativo dos investidores de energia eólica. E o que eu peço a atenção dos senhores é que a agência tem uma tradição de enfrentar os problemas setoriais. Quando nós discutimos uma questão específica de um, de outro agente, seguramente a agência faz essa análise de conveniência e oportunidade na medida que olha a legalidade da contratação, olha a legalidade do processo e verifica que houve arriscos que foram assumidos pelo empreendedor. Mas, nesse caso, nós estamos falando de um conjunto de agentes e é isso que eu peço a atenção dos senhores. nós temos vários exemplos da intervenção regulatória que a agência fez, por exemplo, quando houve as discussões de falência do grupo rede, em que houve uma intervenção da agência muito positiva para tentar mitigar os prejuízos que poderiam ser causados aos usuários do sistema, no caso do grupo rede. Agora, estamos acompanhando a atenção da agência em buscar uma solução para o caso da Bengoa, A CEMAR, antigamente, a CEMAR também foi objeto de uma intervenção da agência reguladora. Então, tantos outros casos em que a gente observa que a agência reguladora busca uma solução e não toma uma decisão com base no princípio de que o risco do empreendedor é o risco de contratação do fornecedor de acampamento é do empreendedor. isso não está em discussão. O que está em discussão é a quebra de um agente muito significativo para o fornecimento de equipamentos no setor de energia eólica, um agente em que o Estado, por meio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, incentivava a contratação. Nós juntamos, inclusive, em nosso requerimento, algumas informações que o BNDES dizia que esse é um agente que tinha uma espécie de reconhecimento do banco de que ele atenderia as suas obrigações. A gente viu aqui na apresentação que tem gente que, inclusive, foi a campo verificar e ele tinha condições de atender. Então, essa é a distinção que a gente pede aos senhores que não se trata apenas do risco ordinário da contratação do fornecedor de equipamento. A gente já viu também que a agência diversas vezes busca solucionar, buscou solucionar, por exemplo, questões sistemáticas, desculpe, sistêmicas, como, por exemplo, a sobra das distribuidoras. E o que me traz uma outra observação, alguns meses atrás foi aprovada a 711, resolução 711, hoje foi aprovada a nova regra do MCSD. Tudo isso com o objetivo de solucionar um problema que afeta as distribuidoras e que é louvável, é legítimo buscar a solução quando estamos discutindo um problema de um sistema, de um grupo inteiro de agentes. E olha que interessante, quando a gente fala na 711, por exemplo, a gente já discutiu diversas vezes, nós, como comercializamos energia no leilão de reserva, nós não temos a prorrogativa como tem outros geradores que comercializaram o CCAR, de poder negociar com as distribuidoras que estão sobrecontratadas uma redução dessa energia. Daí porque é necessário uma intervenção regulatória positiva para tratar dessa questão. Então, entrando no mérito, no segundo ponto, que é especificamente do nosso pleito, nós fizemos na linha de buscar uma solução para propor uma solução para esse problema sistêmico e aí, dando a nossa contribuição individual como agentes, nós propusemos uma contribuição à modicidade tarifária. Isso, a gente acompanhou os casos e os processos que envolveram o termo de ajustamento de conduta da Eneva, o termo de ajustamento de conduta da OHTL Spires, e nós vimos que em determinados casos, a agência reconhece situações e pode eventualmente disciplinar casos concretos para evitar uma situação pior, um mal maior, como disse o doutor Saíri. Nós não queremos um mal maior, mas nós estamos dispostos, especificamente no nosso caso, em contribuir para a modicidade tarifária, e fizemos uma proposta nesse sentido. Propusemos uma redução da receita fixa para que a gente pelo menos pudesse trabalhar em um ajuste de cronograma. Então, são basicamente esses dois pontos que a gente queria expor aqui, e pedir, solicitar novamente que essa diretoria tome uma decisão no sentido de buscar uma solução regulatória para a questão, se eventualmente entender que precisa consultar o Ministério de Minas e Energia que o faça, mas que não após a decisão regulatória. O processo pode ser suspenso e ser seguido a discussão com o Ministério de Minas e Energia, se vocês entenderem que é o caso, porque em diversas outras situações, a agência, e nesse caso eu entendo que a agência teria competência para disciplinar as situações em face de suas próprias obrigações e prerrogativas legais. Se não for assim, pedimos então que analisem o nosso pedido de contribuição à multidão tarifária para que a gente possa fazer a adequação do cronograma e seguir com a implantação dos projetos. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria tem precedentes no sentido de que problemas relacionados com fornecedores de equipamentos fazem parte do risco ordinário do negócio, de modo que tal fato não caracteriza excludente de responsabilidade a isentar a responsabilidade do agente pelo atraso na implantação dos empreendimentos. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento dos pedidos. Bem, eu acho que foi importante a apresentação técnica porque deu uma visão global também e eu destaco as tentações horárias que foram feitas, é um problema sistêmico, é um problema que a gente se debruçou há um certo tempo, evidentemente procurando encontrar alternativas de soluções. Eu faria uma síntese dizendo que nós temos primeiro uma solicitação de alteração do cronograma, é o que foi colocado, segundo, a questão de excludente e responsabilidade e além disso eu destaco que na análise que foi feita nós identificamos dois tipos de fornecimento, um no CER e o outro no CCAR. No caso do CCAR recentemente nós já temos instrumento regulatório que considera que a 711 permite fazer uma negociação entre o fornecedor de energia e o comprador. Então eu acho que do ponto de vista daquele fornecedor que tem um atraso justificado pelo default da Winsa, consequentemente a 711 cabe adequadamente para se fazer essa negociação. Quando vai no outro tipo de contrato no CER consequentemente nós entendemos que aí sim a ANEL tem uma certa dificuldade de atuar nesse contrato cabendo ao Ministério de Minas e Energia fazer uma avaliação do ponto de vista da disponibilidade de energia de reserva e se existe espaço para fazer essa postergação. O que se discute aqui é o seguinte, é o processo, primeiro nós estamos seguindo o que foi definido na nota técnica evidentemente nós concordamos com o que foi apresentado na nota técnica tanto pela SRM quanto pela SCG portanto nós estamos encaminhando nesse sentido. O que se discute aqui é o seguinte, e aí foi uma das pelo menos das três observações, sugestões que foram feitas na sustentação oral é que se a decisão é agora e consequentemente nós não temos dúvida nenhuma que vem se tratando de energia de reserva o lugar o ambiente para ser discutido ao Ministério de Energia então consequentemente esse processo seria encerrado e aí se remeteria ao Ministério para o Ministério fazer uma avaliação com relação aos contratos de reserva e aí sim ele identificando espaço de alteração e consequentemente avaliando a disponibilidade de energia de reserva contratada visa-visa a possibilidade de postergar esse aqui então evidentemente ainda existe espaço uma pedida de reconsideração uma vez que a gente tem a posição do Ministério e a outra colocação que foi feita que é o apelo que vocês fizeram é o seguinte não, esse processo não encerraria e consequentemente ele seria encaminhado para que o Ministério pudesse fazer essa avaliação antes de tomar essa decisão aqui no primeiro que eu chamaria de primeira instância portanto eu vou ler o voto depois a gente pode fazer uma discussão com os demais diretores aí eu ficaria à vontade para que a gente tomasse a decisão que aí não é minha proposta mas a decisão dos demais diretores que achar mais prudente mais conveniente e mais oportuno trata-se das solicitações para operações dos cronogramas de implantação e ou datas de início do suprimento das centrais geradoras eólicas relacionadas à tabela 1 formuladas por Furnas e FIP Caixa Milão Complexo 1 Comercial Mineira IEB DP Complexo 2 Energia IMP Complexo 3 e 4 Tecneira Complexo 5 As quantidades de energias comercializadas início de suprimento e datas propostas para início de suprimento estão discriminadas na tabela 3 com a alteração solicitada às interessadas pretendo colocar o início do respectivo suprimento conforme também discriminada na tabela 3 Essa tabela já foi apresentada inicialmente por mim e depois na apresentação técnica Os pedidos para alteração desses cronogramas foram motivados por impossibilidades segundo alegro as interessadas de implantar as centrais geradoras eólicas no prazo estabelecido uma vez que a WPE fornecedora dos aerogeradores está enfrentando um processo de recuperação judicial e não teria cumprido com os prazos de entrega dos equipamentos e em razão disso alegam estar caracterizado evento excludente de responsabilidade pelo atraso do início da operação comercial Cada uma das interessadas apresentou solicitações com alguma especularidade Será apresentada a seguir uma síntese das alegações dos pleitos por complexo No caso do complexo 1 as usinas integrantes do complexo 1 Furnas e FIP Caixa Milão alegam que a despeito da diligência na escolha do fornecedor de zero geradores a situação econômico-financeira da WPE começou a deteriorar-se e que a levou a incapacidade de cumprir com os prazos de entrega dos equipamentos Assim, diante do iminente risco de não receber os aerogeradores informaram que é realizado pagamentos diretamente a fornecedora da WPE e efetuaram um adiantamento de 20% dos valores previstos nos contratos Isso com o intuito de amenizar ou até evitar um impacto negativo nos cronogramas de implantação dos parques Portanto, a gente pode caracterizar que o agente nesse caso foi diligente naquilo que pode ser feito do ponto de vista e no caso aqui tem algumas empresas estatais que tem até dificuldade em antecipar recursos mas isso aí foi feito Porém, não receberam os aerogeradores no prazo acordado decidindo formalizar a rescisão com a DAPE e iniciaram um processo de contratação de novo fornecedor culminando na escola da empresa HZ Windpower E nesse contexto solicitaram pós-tergação da entrada em operação comercial apresentando uma proposta nas seguintes condições Os termos iniciais do CER serão prorrogados até 24 meses após a decisão da diretoria colegiada Os termos finais do CER sejam prorrogados pelo mesmo período de forma a manter o período de suprimento dos contratos As penalidades regulatórias e contratuais pelos cumprimentos do cronograma original sejam afastadas A geradora se propôs a pagar como contribuição a multidade tarifária o valor equivalente a 20% da multa da cláusula 13 do CER e tal pagamento ocorreria por meio da redução de 5% da receita fixa dos empreendimentos a partir do 16º ano do CER Para sustentar esse requerimento as interessadas alegam que neste caso estão presentes requisitos para o reconhecimento de excludentes de responsabilidade uma vez que foram impactados por eventos imprevisíveis e a eles não imputáveis E de acordo com o relatório de acompanhamento das centrais geradoras eólica do março 2016 publicado pela SFG nenhum dos parques deste complexo iniciou as suas obras com relação a proposta do complexo 2 os integrantes do complexo 2 consiste comercial mineira e a BDP informaram que os projetos iniciais apresentados para habilitação técnica junto a EP por ocasião do LERA 03 2011 foram elaborados utilizando os geradores da empresa Furlander ao qual entrou com um pedido concordata obrigando-as a encontrar outro fornecedor e optando pela WPR isso na minha terra chama-se além de queda COIS uma fez uma falha e a outra também como no caso das empresas do complexo 1 alegam que essa escolha ocorreu de forma diligente e ponderada pois a companhia era uma das maiores fabricantes geradores do país segundo as requerentes mesmo com a contratação de um novo fornecedor de equipamentos o terceiro nesse caso para atender as obrigações de ser nenhuma empresa conseguiria entregar os equipamentos a tempo hábil para a conclusão das usinas a empresa pré-selecionada para o fornecimento dos geradores foi a AHZ o qual informou que poderia entregar as máquinas a partir do segundo semestre de 2017 desde que o contrato fosse celebrado dentro de 60 a 90 dias e neste ponto cabe ressaltar que de acordo com as interessadas a assinatura do contrato de fornecimento está pendente dentre outras condições de financiamento do BNDES e equacionamento das questões regulatórias junto ao ANEL as interessadas afirmam que devido a essa nova mudança de fornecedor os indicadores de resultados dos empreendimentos ficaram em um patamar muito abaixo do requerido pelo acionista em razão do expressivo aumento no CAPEX portanto para realizar a implantação das usinas complexo 2 as empresas apresentaram as seguintes condições primeiro alteração da data de início de operação comercial das centrais para 30 de junho de 2018 isso em caráter independente da disponibilização das instalações de transmissão segundo estabelecimento de novo período de suprimento do ICER devendo ele ser iniciado em 1º de julho de 2018 e sendo mantido o prazo de suprimento de 20 anos com deslocamento pelo mesmo período de todas e quaisquer obrigações relacionadas ao contrato e terceiro o afastamento de todas e quaisquer penalidades previstas na regulamentação em razão do descumprimento do cronograma dos empreendimentos para sustentar esse requerimento os empreendedores alegam que não podem ser responsabilizados pelo episódio da insolvência da WPE pois a ocorrência é impossível de ser prevista à época de sua contratação nenhum atraso na entrega de energia ou entrada em operação comercial do empreendimento implica em novo ônus para a CONER mesmo com o afastamento de qualquer penalidade pelo atraso do suprimento de energia a rescisão do CER e a recontratação de energia nos leilões futuros seria muito mais onerosa pelo consumidor e de acordo com o relatório de acompanhamento das centrais geradoras de reólogos de março de 2016 publicada pela SFG nenhum dos pactos deste complexo também foram iniciados com relação ao complexo 3 o complexo 3 é constituído pela ENERGIMP que pretende que se ajuste as datas de início de suprimento das centrais reólogos geradoras para 1º de julho de 2021 alternativamente requeriu igualmente a prorrogação do cronograma no mesmo período de forma a possibilitar a substituição da fornecedora considerando o cronograma de fornecimento a ser apresentado conforme indicou o SCG a da APR responsável por 55% das ações da ENERGIMP sendo o restante controlado pelo Fundo de Investimento do Fundo de Garantia o FII FGTS mas mesmo assim a interessada justifica seu pleito argumentando que ocorreram uma área econômica extraordinária dado que seu fornecedor estava em recuperação judicial fato não previsível e que só foi conhecido no dia 1º de janeiro de 2015 anteriormente as interessadas solicitaram a concatenação do cronograma de suas usinas com a conclusão do sistema de transmissão da SEI Biapina 2 o pleito foi deferido na terceira reunião pública ordinária ocorrida em 3 de fevereiro de 2015 a ENERGIMP impidencialmente havia solicitado a postergação do suprimento pelo prazo de 3 anos a contada data de aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela DAPE no entanto retificou esse pedido indicando que só seria viável o início do suprimento da ENERGIMP das usinas do complexo 3 em 1º de julho de 2021 pois terão se adquirir novos equipamentos junto a outro fornecedor e consequentemente recontratados estudos e projetos que sejam adequados às novas máquinas e de acordo também com o relatório da SFG as aulas também não foram iniciadas com relação ao complexo 4 também da ENERGIMP a época em que relatou o problema com o fornecimento do zero gerador da INPS já possuía em andamento nesta agência um pedido de alteração de cronograma de implantação e do início do suprimento desses parques no qual alegava atraso na disponibilização do sistema de transmissão o pleito foi indeferido na 12ª reunião pouco ordinária realizada em 12 de abril de 2016 constata-se pois não terem sido eventuais problemas decorrentes do atraso da conclusão das obras da ICG a Caraú 2 de responsabilidade da CHESS razão suficiente para justificar a solicitação da ENERGIMP resta ainda analisar o pedido de postregação das datas de início do suprimento das eólicas deste complexo devido ao atraso do fornecimento da aerogerador pela DAPER e sobre esse tema a interessada mesmo tendo 55% de suas ações controladas pela DAPER alega assim como nos casos das usinas do complexo 3 que só tomou consciência do pedido de recuperação também em janeiro de 2015 assim como para os parques do complexo 3 a ENERGIMP informou que só será viável o início do suprimento das usinas desse complexo em 1º de julho de 2021 retificando assim o seu pedido original de ajuste nas datas de início do suprimento pelo prazo de 18 meses a contada a data de aprovação do plano de recuperação judicial como justificativa para este pleito a interessada informa que como a implantação dos parques do complexo 4 já foi iniciada a partir dos estudos e projetos contemplando os aerogeradores da WPE ficaria inviável tanto financeira quanto tecnicamente a simples substituição do fornecedor e para isso é necessário além da contratação de estudos e projetos adequados às novas máquinas uma revisão global das obras anteriormente executadas e de acordo com o relatório de acompanhamento também as obras não foram iniciadas destaco a ESG que os parques desse complexo já deveriam estar em operação desde abril 2014 mas mesmo assim aproximadamente 10 meses após esta data a interessada solicita uma nova postergação do cronograma alegando ter sido surpreendida com a situação de sua controladora e principal fornecedor de equipamento com relação ao complexo 5 da Tecneira além de relatar os problemas com o fornecimento e os geradores a WPE da WPE solicitou ainda solicitou a postergação do cronograma por força do embargo determinado pelo IFAM da impossibilidade de cumprimento previsto no parecer de acesso do ANS ou de 2.1 014 barra 2014 e devido ao atraso na conclusão da intremissão 200HV a cara o 2 sobrar o 3 a Tecneira alega que mesmo possuindo a licença ambiental de instalação número 24 2013 lá do do Icon Gencon o IFAM embargou toda a obra da interessada por meio do termo de embargo do 1995 de fevereiro 2014 em razão de terem sido encontrado vestígio arqueológico em uma área específica no local de implantação da usina e por esta razão solicita a prorrogação de 5 meses do prazo para a entrada em operação comercial definida no espaço 741 2014 a SCG reforçou o entendimento que tanto o licenciamento ambiental quanto a autorização a ser emitida pelo IFAM são de responsabilidade exclusiva do empreendedor cuja obtenção ocorre por sua conta e risco e neste caso claramente o risco é reconhecido e devidamente alocado ao agente de geração conforme destacado no edital do leilão em tela cuja responsabilidade pelo atraso neste caso não pode ser imputada ao ato do poder público a Tecneira solicitou a alteração de seu cronograma de modo a concatenar a entrada em operação das centrais geradoras eólicas integrando o complexo 5 com a finalização das instalações de intermissão 220KV a CARAO 2 sobre a O3 de propriedade da Chess sobre este assunto a SCG apresenta detalhadamente a tramitação processual relacionada ao pleito e conclui que não há o que se falar em concatenação visto que a CARAO 2 está concluída e em plenas condições de receber as eólicas cataventas de Paracatu 1 imediatamente tornando-se assim infundada o argumento da requerente pela impossibilidade de conexão em face do atraso da conclusão das obras de responsabilidade da Chess segundo a Tecneira a implantação da eólica Cataventos para Catu 1 foi afetada pela recuperação judicial da IMPSA comprometendo a entrada em operação comercial dentro do prazo estipulado no contrato comercial de ação de energia no ambiente regulado isso devido ao atraso na entrega dos geradores e de acordo com a gente a empresa já havia pago a WPE uma grande quantia do contrato de fornecimento de equipamento inclusive pagando diretamente os fornecedores daquela empresa na expectativa de receber os aerogeradores em tempo hábil para entrega dentro do cronograma sem êxito portanto para concluir a implantação do projeto por meio da contratação do novo fornecedor de aerogeradores a interessada informa que seria necessário um aporte adicional de R$ 194 milhões Admitindo as perdas com o contrato da WPE e o investimento para a contratação de novo fornecedor a Tecner alega que o projeto não se viabiliza nos modos acordados no CCR assinado e apresenta uma proposta contemplando revisão tarifária do preço de energia saindo de R$ 136,6 para R$ 286 para R$ 286 para R$ A prorrogação do prazo além disso a prorrogação do prazo para entrar da operação comercial para janeiro de 2019 e o reconhecimento do excludente responsabilidade afastando qualquer aplicação de penalidade pela ANEL a interessada justifica seu pleito de revisão tarifária pautando seus argumentos no aumento dos preços da energia comercializada nos últimos leilões e culmina em um cenário no qual é mais vantajoso para o setor elétrico manter a autógrafa da eólica catavenda para a cor 1 com a tarifa revisada do que realizar um novo leilão para vender essa energia por fim alega que a proposta só será viável se a ANEL reconhecer seu excludente responsabilidade por considerar que a ocorrência dos eventos cujos efeitos seriam impossíveis de evitar ou de prever configurando o caso fortuito ou força maior e que o suprimento para contemplar um prazo de contratação do novo fornecedor e implantação dos empreendimentos deveria ser postergado para janeiro de 2019 de acordo também com o relatório da SFG as obras se encontram paralisadas com relação à análise das excludentes de responsabilidade a SFG analisou todos os casos e nessa análise observa-se que todos os agentes alegam que esses cercaram de todas as precauções utilizando as melhores práticas de mercado para escolher da empresa fornecedores de equipamentos e que a falência desta era um fato imprevisível e seria uma condição suficiente para caracterizar os estudantes de responsabilidade ocorre que as requerentes foram otorgadas como produto independente modalidade de exploração de atividade de geração de energia elétrica que traz em sua definição a assunção de risco referente à produção e comercialização ou seja o acolhimento do risco está na natureza jurídica do PIR conforme pode ser aprendido na sua definição dada no artigo 2º da lei 9.074-95 assim somente em caso fortuito e de função maior ou um ato do poder público poderiam excluir sua responsabilidade e ainda assim é imperativo que o enquadramento nessa exceção a comprovação do nexo casualidade da diligência do empreendedor na solução da controvérsia e se deve porque a ANEL só pode considerar um fato suscitado como possível de caracterização de excludentes de responsabilidade quando esse se situa no campo da área extraordinária do risco imprevisível ou previsível porém de efeitos inacalculáveis pois somente esses riscos extrapolam o âmbito de assunção da responsabilidade do otorgado como forma de se manter a justa equação entre direitos e obrigações assumidas conforme já citado os pedidos de postergação de cronograma dos ciclos complexos eólicos toma como imprevisível e não imputável aos agentes o fato da WPE está em processo de recuperação judicial e não cumprir com os prazos de entrega do equipamento mas o que se pode inferir é que apesar de terem declarado diligência e tentado diminuir os atrasos em seus cronogramas a decisão de contratar a WPE como fornecedor a partir dos agentes então por definição legal do PIE a consequência desta estratégia foi realizada por conta e risco do empreendedor não podendo apontar a situação como excludente de responsabilidade o reconhecimento de excludente de responsabilidade em caso de falência de fornecedores traz à luz da discussão um importante tema o risco moral ou seja uma vez reconhecido como excludente de responsabilidade a incapacidade de um fornecedor emprestar algum tipo de serviço ou de fornecer algum equipamento para implantação de uma usina qual seria o sinal de que o órgão regulador estaria transmitindo para o órgão regulado para o setor regulado este é o sede da questão caso aberto esse precedente as empresas poderiam estar estimuladas a relaxar a regestão da governança na celebração de seus contratos com fornecedores de equipamentos uma vez que poderiam evitar a aplicação de penalidades contratuais que justificariam até o momento na revogação e outorga e impossibilidade de contratação dessas empresas com administração de outra forma aumentaria a probabilidade de não incorrerem em risco moral e é exatamente esse tipo de comportamento que o regulador deve evitar uma das formas de mitigar o risco moral é a análise de todos os lados envolvidos no caso concreto agente setor elétrico consumidor final a SRM através da nota peca 241 de 1º de 3 de novembro de 2015 e a 286 também de 12 de 18 de dezembro de 2015 e a 80 de 10 de março de 2016 concluiu que os pleitos de postergação do início do suprimento afastamento de todas as penalidades devem ser indiferidos bem como indicou a possibilidade de que as consequências de não serem empantadas esses empreendimentos recomendando a aplicação dos efeitos educativos previstos no edital como forma de alegrar o comportamento dos agentes embora tenham sido afastadas as hipóteses de excludente responsabilidade e o fato das interessadas terem firmado que o seu não reconhecimento poderia inviabilizar os empreendimentos a SCG através da autotecta 309 avaliou as propostas protocoladas pelas interessadas foram realizadas duas diferentes análises uma para o agente que começaram a usar energia no gerente de energia de reserva que assinaram o CER aí trata-se dos complexos 1 a 4 e a outra para os agentes que comercializaram sua energia nos demais leilões no caso aí o complexo 5 que assinou o CCAR em relação a energia de reserva dos complexos 1 a 4 ressaltam-se que no âmbito desse contrato o PLD é a variável que tem mais peso na arrecadação da receita para o pagamento dos empreendimentos assim em um cenário em que o valor do PLD é baixo o consumidor observa o encargo de energia de reserva maior então neste caso o atraso de suprimento de alguma usina não seria prejudicial aos consumidores uma vez que adiaria o pagamento da receita fixa a este empreendimento quando a arrecadação é baixa já em um cenário contrário onde o PLD é alto a arrecadação com a geração das usinas pode provocar um superávit o que isentaria os consumidores da cobrança de encargos nesse livro de energia portanto nesse caso adiar qualquer contrato seria prejudicial aos usuários da energia de reserva a SCG analisou o impacto financeiro da postergação do contrato de centrais geradoras que é comercial da energia de reserva utilizando a previsão do custo marginal da operação CMO e os limites máximos e mínimos do PLD definidos pela ANEL assim do ponto de vista do consumidor de energia de reserva a postergação dos contratos de agentes pertencentes aos complexos 1 e 4 desde que adotado algum mecanismo de adução de incertezas do PLD poderia ser vantajoso convém destacar que as empresas de complexos 1 atidas de modificação tarifária se propuseram pagar 20% da multa prevista na cláusula 13ª do CER a SCG esclareceu que não seria possível averiguar se o valor proposto era suficiente para compensar as perdas e que os usuários da energia de reserva possam vir a sofrer uma vez que essa valoração desse prejuízo dependerá do PLD assim do ponto de vista dos agentes e consumidores de energia de reserva a postergação pode ser benéfica entretanto a SCG apresentou as seguintes ponderações primeiro o princípio da contratação de energia de reserva é aumentar a segurança do fornecimento de energia do sistema interligado nacional promovendo um encontro de valores entre a garantia física atribuída às centrais geradoras e a contratada pela distribuidora assim a postergação hora analisada pode diminuir a segurança do fornecimento de energia ao sistema interligado nacional pode gerar incertezas no atendimento à totalidade da demanda energética do país portanto não é benéfico para o sistema elétrico renunciar a esta parcela de energia por outro lado é verdade que a maioria da distribuidora está sob contratada e embora a energia de reserva não forme lastro para essas concessionárias é verdadeiro que esse tipo de energia acaba por lastrear todo o sistema elétrico então pode supor que haja alguma contrapartida entre a sob a contratação da distribuidora e a quantidade de energia de reserva necessária ao sistema elétrico portanto somente o MME órgão que efetou o planejamento do setor elétrico pode julgar a relação de custo-benefício entre a postergação de respectivo ser e a possível redução da segurança energética do sistema elétrico e dessa forma uma análise do impacto conclusiva somente poderia ser dado pelo ministério de venda e energia órgão responsável pelo planejamento da expansão do setor elétrico assim a solicitação dos agentes pertencentes aos complexos 1 a 4 deve ser indeferida no âmbito da ANEL podendo estar espeito ser apresentado ao MME para análise sob a ótica do planejamento a usina pertenciente ao complexo 2 catavento e paraculo 1 possui CCAR assinado com a distribuidora e que se encontra atualmente sobrecontratada essa condição de contratação poderia permitir a celebração de um acordo bilateral entre as partes signatárias do CCAR tal acordo regulamentado já pela 711 entretanto a SCG avaliou o caso concreto que verificou que as seguintes dificuldades em relação à aplicação da resolução 711 ao pedido do empreendedor a data do termo de suprimento não poderá ser alterada e o valor da comercialização de energia eólica no caso 140,92 reais por megote hora menor que o preço médio de 82,6% da distribuidora com os quais a usina celebrou CCAR assim caso ocorresse a postergação do início de suprimento desta usina o preço médio da maioria da distribuidora iria aumentar ademais tanto dado que o valor da comercialização de energia oriunda da central geradora já oneraria o usuário um reajuste solicitado ampliaria esse efeito diante dos fatos verifica-se que a proposta apresentada pela Tecneira embora possa ser interessante para o distribuidor do setor elétrico não contribui para a modificação tarifária portanto não é vantajosa para o consumidor final vale registrar que as empresas Tecneira e Energimp apresentaram ao longo da instrução do processo pedido de providência cautelar os pedidos consistiam em suspensão das obrigações regulatórias e contratuagens relativas aos empreendimentos cujos pedidos de postergação de cronograma estavam sendo analisados pelo ANEL até o seu efetivo julgamento entretanto diante da liberação desse processo não há o que se falar em concessão de providências cautelar no âmbito do ANEL destaco que a análise da excludente responsabilidade ora discutida não está embarcada no disposto no artigo 4 da lei 13.203 de 2015 uma vez que os pleitos não tratam e nem repercutem no período de autógrafos autorizados e sim no período de suprimento dos seus respectivos contratos regulados assim não há previsão regulamentar para concessão de suspensão requerida pelas empresas Energimp e Tecneira diante do exposto do que consta dos processos que já foram lidos pelo secretário voto por indeferir o requerimento de providência cautelar interposto pelas empresas Energimp e Tecneira tendo em vista a decisão sobre o mérito do respectivo processo em deferir os pleitos apresentados pelas empresas Furnas e FIP Caixa Milão Comercial Mineiro EABDP Energimp e Tecneira de alteração do cronograma de implantação das eólicas Bom Jesus Cachoeira Pintimu São Caetano São Caetano 1 São Calvão Carnaúba 1 Carnaúba 2 Carnaúba 3 Carnaúba 5 Servante 1 Servante 2 Puraí 1 Pau Brasil São Paulo Famosa 1 Rosada Ventos de Santo Inácio Ventos de São Geraldo Ventos de São Sebastião Desculpe Ventos de Sebastião Ventos de Santa Rosa Gaças Lagoa Seca Vento do Oeste Cataventes do Paracuru 1 E não reconhecer a excludente responsabilidade pelo atraso da implantação dos citados empreendimentos é o voto Em discussão Bem, aqui então ainda que você em alguma medida aborda isso ao longo do voto você não estaria propondo aqui essa questão do encaminhamento ao Ministério Não, eu tinha duas alternativas a que nós avaliamos nós avaliamos inicialmente essa possibilidade de consultar o Ministério com relação à energia de reserva mas aí a opção que nós colocamos foi no sentido de dizer vamos encerrar o processo estaria encerrado o processo na primeira instância e evidentemente que os agentes teriam que consultar o Ministério de Minas e Energia com relação à energia de reserva e aí esse processo poderia voltar à agência já com a posição do Ministério essa é uma alternativa que foi colocada aqui pela nossa instituição oral eu fico muito a cavaleiro eu gostaria de debater com os diretores porque esse foi o encaminhamento que nós estamos colocando mas caso os diretores entendam que é possível também fazer com que esse processo seja sustado para ser encaminhado ao Ministério a gente poderia ver do ponto de processo como seria mais digamos assim conveniente eu também não tenho nenhuma posição fechada sobre isso aí eu gostaria que houvesse um debate sobre esse tema eu nem estou propondo um encaminhamento mas eu só estou dizendo assim na minha compreensão eu acho que o envolvimento lá da EPE do Ministério é até o momento da decisão pela contratação na minha compreensão uma vez contratada a gestão do contrato é da ANEL agora eventualmente eventualmente poderia haver uma consulta se assim entendesse de saber qual é a visão no momento atual do Ministério com relação à energia de reserva para subsidiar uma decisão da ANEL eu particularmente não defendo a ideia de que isso seja depois de uma decisão da ANEL analisado pelo Ministério eu acho que a decisão da ANEL tem que ser final sobre o tema é claro que essa questão no meu modo de ver não é assim tão objetiva a energia de reserva tem até uma discussão no momento para se vale a pena manter ou não o cronograma de contratação de energia de reserva e até se vale a pena ou não reavaliar essa questão do próprio conceito da contratação de energia de reserva mas aqui estamos diante de uma situação já contratada e que em alguma medida já deveria ter sido em alguns casos ou muito próximo disso ter sido já disponibilizada a energia então na minha compreensão não caberia essa ideia de ANEL decidir e deslocar o assunto para o Ministério mas o que eu estou entendendo é que não seria a decisão é a decisão da ANEL e a decisão na primeira instância o que nós estamos identificando primeiro é um caso nós já colocamos aqui sistêmico foi por isso que a gente ficou por concatenação vindo por conexão desculpe vindo tudo para que fosse um relator único para que a gente pudesse ter uma decisão única um tratamento único nós estamos reparando com um caso dois tipos de contrato se fosse só um era um tratamento no caso dos dois no caso de contrato com o ambiente regulado já tem um remédio para isso regulatório no caso da CEA o que a gente observou foi o seguinte olha poderia ter sido consultado o Ministério poderia ter sido consultado mas acontece que o que nós temos é o seguinte com os elementos que nós temos que são elementos suficientes que trata da postergação do cronograma que trata do excludente de responsabilidade mesmo entendendo toda a motivação toda a preocupação mas quando se faz uma análise literal do excludente de responsabilidade esse tratamento que nós estamos dando é o tratamento que nós demos em todos os casos que nós já analisamos e é o tratamento que nós vamos dar nos casos futuros portanto fica muito clara a posição da ANEL com relação ao tratamento do excludente de responsabilidade que requer evidentemente um nexo de casualidade que não é o caso aqui apesar de entender o problema ora como se trata de o que nós estamos imaginando e até eu fiz uma reunião que eu tive com alguns agentes ontem olha a nossa proposta é encerrar esse processo nesse estágio e evidentemente que o Ministério por iniciativa dos agentes poderá se pronunciar olha nós estamos aqui com essa energia de reserva como é que se encontra isso do ponto de vista porque nesse caso específico isso ensejaria um fato novo porque é um fato novo porque se vier amanhã vier um período de reconsideração com esses mesmos argumentos que estão sendo colocados aqui a decisão continua sendo a mesma agora se por acaso obtendo do Ministério que não seria nós seria os dos agentes um fato novo e o Ministério porventura teria duas alternativas não nós não temos energia de reserva suficiente nós estamos precisando dessa energia é uma decisão não consultado o planejamento consultado a EEP existe um espaço e certamente nós puderemos tendo em vista a conjuntura tendo em vista a sobra de a subcontratação da distribuidora é possível dispensar do ponto de vista de segurança energética essa energia aqui e é possível acatar essa postergação que isso é uma posição essa posição seria um argumento suficiente para que a ANEL pudesse reavaliar esse tema novamente é isso que eu estou imaginando eu tendo a concordar com o diretor geral acho que é uma matéria de competência plena da ANEL a gente inclusive quando delibera o caso da concatenação a gente atua na defesa do interesse público então não é nenhum caso de excludente responsabilidade mas a gente verifica as questões materiais e decide eu acho que aqui se aplica de certa maneira igual se eu estou entendendo a colocação do Rave não se trata de ter uma instância o ministério ele poderia vir com algum elemento elemento seria no sentido de dizer que olha eu preciso de energia de reserva e eu acho que esses empreendimentos atendem porque quando a gente discute energia de reserva no conceito do ministério lá da EPE ela está trabalhando com o agregado alguns empreendimentos aqui pelo que está nos altos eles precisam de um pacote completo para ter viabilidade quer dizer teve uma quebra societária o negócio mudou aí pede aqui um reequilíbrio de tarifa o preço na verdade pede uma série de coisas e eventualmente o máximo que a gente pode dizer é o seguinte olha eu deixo você entrar mais tarde mais ou menos como é 711 mais ou menos como é 711 mas sem mudar tudo o resto e aqui chama a atenção que a gente fez um esforço de investimento bastante grande para receber esses parques a gente conhece toda a dificuldade que é esses investimentos para a conexão de óleo que é lá no Nordeste e tem uma conexão agora que está vaga e a gente vai manter ocupado com projetos que a gente não acredita que consigam entrar num horizonte curto sendo que isso pode ser a brecha para um leilão até mesmo de reserva esse empreendimento de reserva a esse preço ele é viável essa análise de interesse público acho que a gente pode fazer no caso concreto e me parece aqui que a decisão até tem nexo de causalidade o que não tem é o fato superviniente é risco dele escolher o fornecedor é que o fornecedor quebrou e ele não conseguiu entregar no prazo me parece que tem o nexo a questão é de quem é a responsabilidade pela escolha do fornecedor então aqui eu acompanho o voto na questão que o Rave apresenta no dispositivo e tento fazer uma interpretação que eu não sei se é mais adequada mas que existe uma área comum entre o que o diretor geral e o diretor relator falaram a competência é nossa a gente pode decidir nesse sentido precisa de elementos concretos que demonstrem interesse público é uma questão aqui de pode entregar depois ou não porque não vai ter se a gente não concatenar ou não fizer nada esses projetos vão fracassar então a energia de reserva não vai existir agora o que é o melhor é ter essa energia de reserva ou ter outra energia de reserva ou usar essa conexão para um CCAR isso é algo que a gente pode decidir mas nos elementos dos autos hoje a decisão do diretor relator e da área técnica me parece cristalina eventualmente o ministério pode até trazer algum elemento dizendo olha eu acredito nesse projeto mas eu não sei se ele teria sem outras variáveis o condão de sozinho lá na frente claro que o direito recusal ainda existe mas não basta dizer olha eu preciso de energia de reserva não é só essa questão porque essa possibilidade dentro da conveniência oportunidade é outra história como você falou aqui eu acho que não não está presente essa análise que foi feita não teve essa essa vertente e pelo que eu entendi aqui não análise feita não credencia para analisar sobre esse ponto de vista e eu acho aqui que o julgamento também compreendo dessa forma é definitivo agora eu estou entendendo o que o Ivo está dizendo não sei se estou entendendo corretamente é num eventual pedido de reconsideração se quiserem agregar outros elementos que a NEL vai levar em consideração mas certamente continua sendo absoluta competência da DEL decidir sobre isso é isso é isso ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o requerimento de providência cautelar interposto pelas empresas Energinp e Tecneira tendo em vista a decisão sobre o mérito dos respectivos processos indeferir os pleitos apresentados pelas empresas Furnas e o FIP Caixa Milão comercial mineira BDP Energip Tecneira de alteração do cronograma de implantação das eólicas relacionadas já citada pelo relator e também não reconhecer a excludente responsabilidade pelo atras na implantação dos citados empreendimentos próximo item do tronograma do tronograma Obrigado.